Grafitar é arte. A manifestação cultural comum entre os jovens está nas páginas do livro Tinta no Morro. Nele, os grafiteiros do Morro da Mangueira, no Rio, mostram que não é só de samba que vive a comunidade. O livro registra o trabalho de grafiteiros do Morro da Mangueira, um projeto da Casa das Artes. O livro, quer dizer, é engraçado até falar de palavra, livro, né? Dentro de grafite, muro, comunidade, o que o livro vai ter a ver? Na verdade, o livro é o único registro disso, né? Através das palavras e das imagens impressas, a gente consegue que essa ideia sobreviva. O muro vai sendo apagado com a chuva, vai sendo destruído, né? O tempo consome. E o livro fica aí pra contar a história, né? Tinta no Morro foi escrito pela jornalista Bianca Ramoneda e tem fotos dos jovens da oficina de fotografia da Casa das Artes. Durante o lançamento do livro, grafiteiros que participaram do projeto pintaram esse painel, que fará parte do Museu de Arte Contemporânea em Niterói. Exatamente porque ele é o Museu de Arte Contemporânea, ele está interessado nas manifestações que ocorrem pra além do museu, que está acontecendo na rua. Então eles se interessaram e a gente fez essa proposta pra eles de receber essa tela de uma forma simbólica de valorizar o trabalho do grafiteiro. Transcrição e Legendas Pedro Negri